Oi gente tudo bem com vocês e hoje eu vim com mais um vlog de comprinhas de autocuidado é um conteúdo que eu gosto muito de trazer aqui para vocês e dessa vez estou novamente indo lá no o Boticário porque eles têm um programa que se você levar qualquer embalagem de qualquer marca vazia né obviamente você consegue 15 por cento de desconto na sua comprinha então peguei todas as embalagens de produtos vazios que eu tinha em casa estou levando o Boticário e vou fazer comprinhas hoje eu vou mostrar tudo para vocês então bora esse é o mês do cliente então todas as lojas do Boticário inclusive o site estão com bastante promoções meninas eu filmei para vocês alguns dos produtinhos que estão em promoções refis da linha Nativa Spa que é uma linha mais cara vocês sabem refil de perfume arbo que é um perfume masculino então eu acho que vale muito a pena vocês estarem indo nessas lojas do grupo Boticário porque realmente está tendo bastante promoções promoções interessantes eu gostei muito tinha essa promoção desse creme persegura 400 ml mais o refil os dois estava saindo por 62 e 90 dois são quatro e e boundas três e 1 e 2 e aí 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 Tinha esse kit da linha Nativa SPAR por R$ 252,25 Também tinha outro kit meninas com a linha Nativa SPAR e um perfume por R$ 251,55 perfume Florata Bluey mais o hidratante corporal e o hidratante para as mãos por R$ 199,90 Esse kit com o perfume da Lili mais três hidratantes para as mãos por R$ 258,55 Agora olha esse kit meninas Lindo Linha Cuitse Bem mais perfume da Linda por R$ 276,40 Tinham vários kits Filmei alguns para vocês O legal de comprar esses kits é que vem com produtos que a gente quer e produtos que normalmente a gente não teria coragem de comprar Então acaba que a gente testa produtinhos que eu, na minha opinião, eu nunca compraria mas como está no kit você testa e normalmente a gente se apaixona, né meninas É um ciclo sem fim começar a comprar produtos do Boticário Eu sou apaixonada Fiz as minhas comprinhas Já estava no caixa Entreguei as embalagens vazias e ganhei 15% de desconto Que maravilha Comprinhas feitas e agora partiu casa Assim que chegar na minha casa meninas, vou mostrar para vocês tudo que eu comprei os produtinhos que estavam em promoção Então, bora! Cheguei em casa, ó Aqui está, meninas As comprinhas que eu fiz lá no Oboticário Mas, essa comprinha aqui é um presente da minha cunhada que fez aniversário Mas eu tenho comprinhas para mostrar para vocês Por quê? Olhem o tamanho dessa caixa Esse mês é o mês do cliente E eu entrei, meninas lá no site do Oboticário e fiz uma compra que valeu muito muito a pena Então, bora! Eu já abri, né? Não consegui aguardar a ansiedade de abrir junto com vocês Mas agora eu vou mostrar todos os... Ó, spoiler! Eu vou mostrar para vocês todos os produtinhos que eu comprei E valeu super a pena porque o site estava lotado de promoções Mas como eu sou boazinha e eu sei que vocês são curiosas assim como eu eu filmei lá na loja a moça montando a caixinha com os itens escolhidos Então, ó vou deixar aparecendo aqui para vocês Foram esses os itens que eu comprei eu e meu irmão para minha cunhada maravilhosa Joana Eu não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo mas se ela estiver assistindo esse vídeo beijinho Mas agora eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu comprei Só gravei lá porque eu tinha certeza que vocês iam ficar curiosas em saber qual foi o kitzinho que eu montei para ela Meninas eu vou ir pegando aqui na caixinha e mostro para vocês porque eu acho que fica mais dinâmico e eu consigo mostrar todos os detalhes O primeiro item que eu comprei que eu sempre quis testar foi esse creminho de leite do Boticário Tudo que eu comprei foi do Boticário e ele tem um cheiro meninas muito bom É um cheiro docinho maravilhoso Se eu fosse comprar esses dois fora da promoção eu ia pagar mais de 100 reais Mas os dois saiu por 66 se eu não me engano Então na compra do creme você ganhava o refil Promoção maravilhosa O creminho de 400ml O refil também de 400ml Ai eu quero tanto usar esse aqui e testar com vocês porque é tão famoso sempre vejo as meninas indicando Então comprei os dois na promoção Amei Saiu com o precinho ok Eu gravei para vocês no Boticário se eu não me engano no último vídeo de comprinha de autocuidado Eu estava procurando shampoo Mas lá na loja só tinha condicionador no site eu achei e ainda para cabelos lisos Fiquei muito feliz Então eu comprei meninas esse shampoo aqui para cabelos mais lisos e fala que tem proteção térmica Eu nunca testei essa linha Cuide-se bem para cabelo do Boticário e sempre tive curiosidade em testar Então eu comprei o shampoo e o condicionador da mesma linha Ai gente eu quero tanto gravar vídeo de autocuidado testando isso aqui Se você já usou deixa aqui nos comentários se é bom a sua experiência se você gostou Eu achei muito fofinha a embalagem um cheirinho maravilhoso e comprei para testar Agora meninas olhem isso O ameixa negra estava na promoção Esse creme ele não é barato Eu sempre tive vontade de comprar mas toda vez que eu ia na loja ou no site ele estava caro e eu consegui meninas comprar o creme mais o refil também por 66 Fiquei tão feliz porque só esse creme aqui se eu não me engano ele é mais de 80 reais Eu não sei se essa promoção ainda está rolando no site do Boticário Mas se você tem interesse entra lá no site depois que você terminar de assistir esse vídeo e olha as promoções porque esse mês está tendo bastante promoção lá no site deles e também nas lojas físicas Mas olha isso o creminho de 400 ml mais o refil gente menos de 70 reais fiquei muito feliz e o cheiro de sequir é simplesmente perfeito maravilhoso Eu também mostrei para vocês no último vídeo que eu tinha comprado a máscara dessa linha aqui a Nativa Spa na verdade eu fiz essas comprinhas online primeiro depois eu gravei aquele outro vídeo mas só chegou agora meninas ficou faltando só o condicionador provavelmente eu vou comprar o condicionador para me ter o shampoo a máscara e o condicionador mas eu ainda não testei quero muito testar achei a embalagem muito linda olha esse rosê maravilhosa o preço eu não vou saber meninas falar para vocês mas eu sei que eu não paguei o preço real porque estava em promoção tudo que eu comprei aqui foi só produtinhos que estavam em promoção e comprando todos os itens que eu mostrei para vocês eu ganhei muitos brindes ganhei meninas o brinde desse creminho show de banho que eu já comprei ele ainda nem está aberto está lacrado eu vou abrir aqui com vocês mas ganhei de brinde esse creminho que eu amo ele é muito maravilhoso cheirinho de banho eu já tenho vou até mostrar para vocês quando lançou eu comprei esse que eu sou simplesmente apaixonada e ganhei outro meninas então agora tenho dois creminhos para minha coleção de produtinhos ganhei também veio esse outro aqui esse aqui não veio lacrado não esse creminho aqui já é uma loção desodorante aqui fala que auxilia na redução do inchaço corporal em três semanas olha isso gente ele é de gicem e cafeína maravilhoso né ajudar a desinchar essa barriguinha mas ganhei de brinde e por último tem esse daqui o que é isso eu nem olhei esse aqui também veio aberto esse brinde aqui meninas é um sabonete líquido íntimo o cheirinho é de cereja livre eu amei porque eu adoro esses sabonetes assim íntimos eu acho que deixa a pele muito mais confortável não agride e foram esses os brindes tirando esse daqui que eu já tinha eu ganhei três brindes nessa comprinha um creminho de 100ml da linha show de banho essa outra aqui esse outro aqui da linha nativa spa que eu não conhecia e esse também da cuide-se-bem gente que eu nunca testei mas então gente essas foram as comprinhas que eu fiz lá no site do oboticário eu vou testar tudo isso em vídeos de autocuidado então se inscreve no canal gente não esqueça de ativar a notificação para vocês não perder nenhum conteúdo porque vai ter bastante conteúdo tem esse vídeo que eu vou postar agora de comprinhas tem um anterior também que eu comprei várias coisas então tem muito conteúdo legal para nascer aqui nesse canal então se inscreve eu tenho certeza que vocês vão amar eu amo gravar esse tipo de vídeo para vocês e eu sei também que vocês gostam bastante mas então é isso um super beijo fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 E o outro que eu peguei foi esse que eu vi que ele é muito famoso, muito famoso na Coreia, que é o chocopai e ele tem marshmallow no meio, é um bolinho e tem cobertura de chocolate. Comprei lá na loja também, eu queria o chocopai. Comprei lá na loja também, gente, um hachi. Eu fui com o chocopai. E eu fui com o chocopai.